Você falou algumas coisas do seu casamento, da sua vida, mas eu fiquei com algumas dúvidas. Posso tirar umas leisinhas básicas sobre jornalismo? Claro. Sobre jornalismo. Esse é o quadro Pauta On. Numa apuração, você vai fundo na apuração? Sempre. É importante você começar com jeito, criando confiança com a fonte, e aí aos poucos você vai trabalhando esse relacionamento para confiar em você e você poder ir fundo na apuração. Só me beija, só me beija. É só o que eu te peço, tá bom? É, o jornalismo é assim. Você gosta de dar a cabeça logo de cara? Sim, a cabeça tem que vir na frente sempre. Tá, aí eu já vou discordar de você. Porque você acha que a cabeça pode vir atrás? Com certeza. É? É a minha quinta-feira, meio de dois. Mas não fica estranho a cabeça vir atrás? Fica espetacular. É? Porque todo mundo está acostumado com a cabeça antes. Não. Não? A cabeça depois... É? É, porque a audiência é boa, excelente. Aham. Eu estou falando de TV fechada. Sim. A TV fechada... Aham. No canal, a cabo, a cabeça pode vir. Pode vir depois? Mas tem que ter uma preparação. Aí eu até te peço, por favor. Não dá para chegar e pá, a cabeça! Não dá. Não dá. Produz... Já produziu matéria a várias mãos? Claro. Claro. Inclusive é muito melhor quando isso acontece. Espera aí, Tadeu. Porque não é um trabalho individual. É um trabalho coletivo. E às vezes são duas pessoas fazendo. Às vezes são três, quatro, cinco, seis. Às vezes tem uma equipe enorme fazendo. E todo mundo naquela comunhão. Todo mundo pensando na mesma coisa. Um quer fazer isso, quer fazer aquilo. Um sugere aquilo, outro sugere aquilo. E no final, fica muito melhor sempre quando tem várias cabeças pensando. Você me surpreendeu muito. Não sou só eu que estou fazendo ali. Eu entendi isso mesmo. Mas aí você vai me ajudar aqui, Tata. Entendeu? Eu posso fazer? Eu posso? Claro. Legal. Você vai meter a mão na massa ali. Legal. Então a outra pessoa vem e põe a mão também. Todo mundo tem que meter a mão para ficar melhor. Legal. Gostei, Tadeu. Que espetáculo, querido. Que espetáculo os nossos namentos. Tem sempre a participação de mais alguém. O povo fala. O povo fala. Sempre com o povo fala fica divertido, né? Com o povo fala fica divertido. Gostei. É. Não sei se vocês estão comigo aqui nessa coisa. Legal. Gostei. Você dá normalmente uma notinha. Não. Ele tem uma matéria a aprofundar. Ele faz um fantástico, porra. Então, o pessoal... Eu tinha inclusive um apelido na época do esporte, que era longa. De... Não, de longa-metragem. Porque as minhas... Porque... Não, eu não acho que isso seja uma qualidade, porque as minhas reportagens eram muito grandes. Quando a pessoa... É importante vir uma pessoa e dar uma notinha. Não? Às vezes é grande demais. Não acho que deveria. Não acho que deveria. Estou acostumado com um minutinho de sabedoria, entendeu? Vê você, que está aqui me dizendo que você tem uma matéria, você tem um editor... Um editorial, pra... Um livro. Um livro? Um livro, é. Toda a coleção do... Isso me deprime um pouco, num certo sentido, porque eu sei que a gente nunca vai trabalhar junto no jornalismo, então eu fico meio assim. Ao mesmo tempo, deixa feliz. Quer dizer, Ana Cristina, ela é uma pessoa bem formada. Sem dúvida. E ela adora ler. Ela adora ler. Ela é uma leitora compulsiva. Agora, tem uma coisa também que é chata, que às vezes você faz uma matéria, alguém pega a sua matéria e a gente diz linguiça. Já recebeu linguiça? Porque as pessoas querem o que realmente importa. E o que importa? Linguiça. É linguiça? Pra mim, hoje é assim, Márcio. É, eu não acho. Eu não acho. Eu já acho. Eu gosto mais de outras coisas. Entendeu? Então, é... Eu respeito. Olha, o Big Brother, eu nunca mais vou assistir da mesma maneira, tá? Eu vou assistir aplaudindo assim. Primeiramente, um aplauso. Primeiramente, eu vou te aplaudir.